A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo que os financiadores dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro sejam condenados ao pagamento de 100 milhões de reais. E quem tem os detalhes é a Ariane Bittencourt que já está aqui comigo. Oi Ariane, bom dia. Oi Adriana, bom dia. Você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Segundo a AGU, além dos prejuízos materiais, os financiadores desses atos atentaram contra os valores que compõem o Estado Democrático de Direito. Ao todo, essa ação por danos morais mira em 54 pessoas físicas, 3 empresas, 1 associação e 1 sindicato. Essas pessoas também respondem aí por um processo de danos morais que chega a 20 milhões de reais porque elas financiaram justamente o transporte desses vândalos até Brasília. Vale lembrar que, de acordo com a Advocacia-Geral da União, outras cinco ações já foram protocoladas na Justiça para que essas pessoas possam ressarcir todos os valores referentes aos danos causados aqui em Brasília nos atos de 8 de janeiro. Dentro desses processos existem, inclusive, pedidos que já foram aceitos de bloqueios de bens e também de contas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.